Bom, eu trabalho para um patrão bem exigente. Ele exige que meu tempo todo seja dedicado ao próximo. Eu trabalho para Deus. Então, assim, eu não vou ter tempo. Eu já faço isso naturalmente. O meu tempo já é isso. Então, eu não vejo dificuldade nenhuma para mim em dedicar tempo ao próximo ou tempo para resolver o problema do próximo. Ok? Porque quando eu estou resolvendo o problema do próximo, o meu patrão está resolvendo o meu. Então, fique tranquilo nisso. É coisa que eu faço. Tranquilo? Ok? Obrigado. Ok. Muito obrigada. Sem problema. Bom, eu estava querendo que cada um de vocês exemplificasse um trabalho que já tenha feito para a comunidade. e mostrado que já fez alguma coisa, não interesse próprio, mas para o bem da comunidade, para o que tenha sido feito no passado. Eu poderia muito bem repetir o de ontem, né? Mas vou fazer questão de não repetir, porque tem coisas que... O meu grande prazer, assim, resumidamente, foi idealizar e lutar bravamente para ter um consulado brasileiro na Nova Inglaterra. Mas eu quero contar um outro, hoje, que me dá muito prazer. Esse comitê para a cidadania, que está aqui hoje nessa luta, eu recebi um convite para ir a Ipatinga num seminário político. Chegando lá, tinha uma proposta de ampliar o voto brasileiro para deputados e senadores. Naquela série, a gente vota para presidente. Moral da história. Assim, rapidinho. A gente ia votar de uma maneira esfacelada, né? Cada um ia votar na sua região, cada um, quando ia conhecer os estados, mesmo tanto aqui. A gente ia deputar uns 10, 12, 15, 20 votos em cada deputado, e para ir pelo Brasil a fora. Ele não ia nos defender nunca, porque isso não é um coro político para ele. Eu chamei alguns companheiros, não vou aqui citar, não. Falei, isso está errado, e nós queremos, sim, ter o nosso candidato. Ah, mas não tem... Foi, tem sim, tem uma emenda da... Eu precisaria de um segundinho mais. A gente tem uma emenda da Ideli Salvat, a gente tem uma do senador Cristóvão Buarque. Vão marchar em algum lugar, porque essa nos diz respeito. Então, o Comitê Pró-Cidadania me dá um prazer muito grande de ter idealizado ele e junto com o outro. Ninguém faz nada sozinho, você pode até pensar sozinho, você não dá uma ideia, mas a execução é coletiva. Então, o Comitê Pró-Cidadania me dá muita satisfação ter feito isso em conta da nossa comunidade. Tem. Sidney. Bem, é como o Jorge disse, principalmente eu e o Jorge trabalhamos na comunidade há muitos anos, já trabalho voluntário. Eu, tanto ele que tem muitas experiências, eu também tenho várias. Eu tenho trabalhado na área da saúde e tenho ajudado, livrado algumas pessoas de ficar cego com diabetes, outro de dar um ataque cardíaco, pressão alta. Nós temos ajudado um lado até de família. Recentemente, nós estamos trabalhando com três casos de litigioso entre marido e mulher na partilha dos filhos, aquela coisa e pensão. Então, a gente trabalha muito diversificado. Pessoas que dão prejuízo, cheques sem fundo, contratos de companhias mal feitos. E a gente tem... Então, o trabalho que a gente faz já são tantos. e a gente pode dar exemplos, podemos dar provas para a comunidade do nosso trabalho. Em muito breve, eu devo ter isso todo no meu site. Agora, nós estamos fazendo seminário de certificação das babysitters em Massachusetts. Vamos fazer certificação das pessoas que servem a comida, food certification. Nós vamos fazer... 45 segundos. Estamos preparando pelo menos três cursos de capacitação e certificação para trabalhar dos brasileiros. Entendeu? Então, são vários. O nosso trabalho é sempre gratificante nessa área. Muito obrigada. Sr. Samba? Bom, eu tenho atuado em várias áreas. Está aí os trabalhos. Auxílio algumas pessoas com plena de imigração, alguns casos de violência doméstica. Tenho atuado na área de educação, por exemplo, criamos um curso de... No ano 2000, curso português, história e geografia. Depois, o curso foi encerrado. Por exemplo, hoje tem um programa que acontece na comunidade que nós trouxemos. Já existia. Nós apenas trouxemos para a comunidade. Hoje, dado a comunidade através do Mantenha, através de várias igrejas, que é o programa de Papa Nicolau e mamografia para as mulheres. Nós trouxemos isso no ano 2000 para a comunidade. Entendeu? Quando eu fui o primeiro presidente de Tabal, no ano 2000, 2001, foi que esse programa se popularizou na comunidade. E tem atuado em várias áreas. Na área de educação, comunidade de saúde, comunidade de segurança, dando apoio a todos. Algumas coisas tiveram continuidade, outras não tiveram continuidade, mas algumas coisas estão aí na comunidade no dia de hoje, como curso de ingresso gratuito, uma série de coisas que nós trouxemos para a comunidade com o auxílio de toda a comunidade e várias organizações. Muito obrigado. E o? Eu acho que o resultado maior é criar um programa de rádio que pudesse dar voz para quem não tinha voz, de poder denunciar, de poder recatar a cidadania, levar pela primeira vez o chefe-geral do Aston em língua inteira para falar com todos os brasileiros que estão aqui com medo de imigração e explicar que a imigração não vai bater na porta de ninguém quando o patrão fala que eu não vou pagar você, se você vir aqui eu vou chamar a imigração para você. O próprio Búcio Focato, de outro capa, o Búcio Garnier, falou que não vamos atender esse pedido, nós estamos interessados no criminoso, não em vocês. Tirar o medo do povo. Levar chefe de polícia de todas as cidades, cinco vizinhas, de mais de seis cidades, para falar com o povo. Quase que todo mês não tenha medo. Se você não tem documento, se você não tem que brincar, denuncie o criminoso. Nós não queremos saber o seu estado imigratório. Campanhas para ajudar pessoas, vítimas de violência doméstica, explicação da cidadania, eu acho que tudo isso é o resultado do nosso trabalho. Eu fico feliz com isso, eu acho que já tem beneficiado muito a nossa comunidade e aproximado ao povo que tinha medo da polícia e das autoridades, que só eles podem fazer algo melhor para trocar o medo e a insegurança do nosso povo. Muito obrigada. E o Gonçalves? Olha, eu acho que volta a pergunta de antes. Eu não estou à frente de nenhuma entidade e o que eu posso falar para vocês é que eu acho que eu não cheguei aqui a convite à toa, é que como, simplesmente, como uma cidadã brasileira, estou aqui sempre junto à comunidade, traduzindo, levando para o hospital, acompanhando, procurando cadeira de roda para quem não tem, ajudei a ter a igreja brasileira, a missa em português em Astória, a gente não tinha, buscando coletinhos, tudo com o próprio bolso, com meus horários de, ah, Sueli, sou aquela pessoa que o pessoal liga, seja 10 da noite, 1 da manhã, 2 da manhã, então estou sempre ali como ser humano, como à frente disso, ajudando na igreja, aqueles no hospital, na reabilitação, traduzindo, dando dicas de trabalho, telefonando, com essas necessidades básicas que o brasileiro tem aqui, o grande problema da língua, que impede as pessoas chegarem até onde precisa ir, então me ajude à frente a comunidade, sempre esteve ali. Obrigada. Tem um momento na Bíblia que os apóstolos, ao entrar no templo, eles vêm um aleijado, e o aleijado pede uma ajuda, e o apóstolo diz assim, olha, eu não tenho ouro, e não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus Cristo, você levanta e anda, e é desafio, é que o apóstolo do aleijado levantou a dúvida. Eu, como representante da comunidade, ou como pastor, eu não tenho ouro, e não tenho prata, mas o que eu tenho, eu dou. É o amor à comunidade. O nosso amigo, João Viana, companheiro, que fez essa pergunta, fica difícil, às vezes, especificar determinadas situações, mas eu visito hospitais, penitenciárias, pessoas doentes, necessitadas, pessoas que chegam do Brasil, alugam o imóvel, e não tem uma panela para poder fazer uma comida, a igreja se dispõe a ajeitar uma situação com roupa, sapato, geladeira, fogão, panelas, e essas coisas todas, isso é uma coisa assim, tão constante, que eu não sei nem como especificar, sabe, as penitenciárias necessitadas, então, essa já é uma coisa natural para a gente, eu creio que isso tudo já faz parte do que o representante também se propõe a fazer. Muito obrigada. mais!